Última mesmo. Como você vê o mercado musical no Brasil? Você acha que a maioria está muito presa na sua bolha? Seu nicho? Sem conseguir falar com outras classes? Diferente de antigamente? O que você acha? Eu acho que os nichos existem. Acho que as pessoas são presas a eles. Mas eu não acho isso ruim. Eu acho que isso é eu acho que isso por exemplo, eu sou uma cantora de MPB. Então, às vezes eu tento fazer uma música que eu quero que toque na rádio nativa, na rádio Gazeta, na rádio Band e os caras falam, não, você não vai tocar aqui porque você é cantora de MPB. Então, tem uma hora que você fala, cara, não vou mais ficar atirando pra todos os lados e vou fortalecer a história do meu nicho. Vou fortalecer aqui dentro. Então, talvez não seja um crescimento numérico. mas seja um crescimento de fortalecimento. Entende? Do tipo de base? É, fortalecer a minha base. Fortalecer mais, pegar mais dessas pessoas que já me curtem. Pegar as pessoas novas que estão surgindo, mas que gostam desse nicho. Não adianta você também querer ir pra outros lugares que as pessoas já não te consomem e não vão te consumir. Vão consumir talvez uma música, mas não seu trabalho inteiro. Então, o nicho ele não é de todo mal. Você tem que saber aonde você se encaixa e crescer lá dentro. É ele que te faz crescer, na verdade. Exato. Existe uma afinidade muito grande, né? Com o que você... Com o criador e a criatura. Exatamente. Exatamente. Então, eu não acho que é de todo ruim, não. E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal, que tem muito mais. Pode até assistir outros vídeos, que nem tem aí embaixo. Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra, tá na descrição, aqui embaixo, ó. Pra você ir lá e assistir ele inteirinho. Tchau, tchau, tchau.